Ele é um terrorista Com seu salário congelado E a inflação o ano inteiro Ele passa a vida triblando Pra gastar menos dinheiro Nos bailes de sociedade Nunca ele foi convidado Desprezam tudo que ele sabe Acham que é um pobre coitado Algumas mães revoltadas Escreveram ao diretor Reclamam que não está claro Como pensa o professor Ele alfabetiza ensinando Palavras sobre problemas Que os seus alunos relatam Sobre os quais fazem poema Reclamam que não castiga Alunos que se distraem Chama atenção com perguntas Põe assuntos pra pensarem